E o Nego Di decidiu dar um fecho no Davi por conta da situação envolvendo o Rio Grande do Sul, conforme vocês já viram. E eu já mostrei aqui também, o Davi tinha sido inclusive elogiado pelo Nego Di, né gente? O Nego Di disse que a galera tava criticando muito o Davi, mas que ele agradecia o Davi pelo esforço ali pra ajudar o Rio Grande do Sul. O Davi no momento tá lá no Rio Grande do Sul, ele já arrecadou mais de 100 mil reais, ele tem feito resgates. E sabe o que acontece, gente? O Davi muitas vezes, ele tem sido criticado por quê? Nas fotos ele aparece sorrindo, e aí ele faz alguns vídeos também, ali, enfim. E nesses vídeos, ele, tem um inclusive que ele faz uma brincadeira com o resgatado ali, ó. Vamos ver. Agente do bago. Tamo aqui galera, ao vivo aí, ó. Resgate de uma pessoa. E aí meu irmão, me conte aí, velho. Você fica aí de boa, tá de boa aí mesmo, velho? E aí, gente, vem gerando muitas críticas nas redes sociais, a galera falando que o Davi tá rindo, que o Davi tá fazendo piadas. Enfim, o que vocês acham a respeito disso? É claro que eu sei que toda ajuda é bem-vinda, né pessoal? E eu sei também que a galera pesa muito no Davi, né? A galera sempre critica muito ele e tudo mais. E nessa questão do Rio Grande do Sul, tem muitas pessoas filmando, não só o Davi. Eu só acho que isso merece atenção. Claro que o Davi arrecadou uma grana imensa. E aí o Nego Di, ele decidiu dar um toque, vamos dizer assim. Ele que tá ajudando muito o Rio Grande do Sul e que já chegou a elogiar o Davi, decidiu dar uma opinião polêmica. Ele escreve ali, Então assim, o Nego Di deixa bem claro que ele ainda continua a favor do Davi. No entanto, ele dá essa dica pro Davi pra querer parar de entrevistar as pessoas, querer parar de muitas vezes dar risada ali, tirar foto rindo, que isso pode pegar mal. E ainda ele escreve aqui na legenda, Davi, você precisa de uma boa equipe para seguir com o seu trabalho e sua vida, irmão. Você ganhou o BBB, mas o seu posicionamento pode te tirar a chance de tu mudar a história da tua família inteira. Pensa nisso, irmão. Obrigado por tudo. Então aqui o Nego Di continua elogiando, né? Ele diz que o Davi, ele precisa de uma assessoria e tudo mais. Olha, pessoal, eu acho realmente que o Davi, ele recebe um hate desnecessário por estar ajudando o Rio Grande do Sul. A galera tem passado dos limites com ele. E o pessoal pega qualquer videozinho, qualquer situação pra criticar ele. E eu acho que o mais importante é que ele tá ajudando. Não acho que tem que ficar criticando o Davi, como a galera tá, assim, pesando a mão mesmo. Se for criticar, critica todo mundo, então. Mas se for criticar todo mundo, lembre-se que a maioria da ajuda vem desses influencers, né? Porque, querendo ou não, meus amigos, a maioria das doações são influenciadas pelos famosos que estão aí filmando tudo e tudo e enfim. E o Davi é uma boa parte disso, né? Que ele já conseguiu arrecadar uma boa grana e tem arrecadado muito ainda. Mas e aí, o que você acha a respeito dessa situação toda? Vai me dizendo aí que eu quero muito saber sua opinião. Muito obrigado, até uma próxima e tchau!